Em 1944, o adolescente afro-americano de 14 anos chamado George Stanley Jr. se tornou a pessoa mais jovem a enfrentar a pena de morte nos Estados Unidos. Hoje, vamos falar sobre sua história. E se você gosta de histórias como essa, pode encontrar mais se inscrevendo no nosso canal Curiosidades Históricas. Mas sem mais delongas, vamos começar. George Stanley morava em uma pequena cidade segregada na Carolina do Sul, com seu pai, George Sente. Sua mãe, Amy, seu irmão John, suas irmãs, Katerine e Amy. Seu pai trabalhava na serraria local, e sua família morava em alojamentos da empresa fornecidos a eles pela serraria. Em 23 de março de 1944, duas meninas, Betty June Benequer, de 11 anos, e Mary Emma Taines, de 7 anos, estavam andando de bicicleta procurando flores quando viram George e sua irmã Amy. Durante essa jornada, eles pararam para perguntar se sabiam onde poderiam encontrar MyPobs, que é um tipo de fruta amarela comestível. Será a última vez que qualquer uma delas serão vistas vivas. O desaparecimento delas levou centenas de moradores, incluindo o pai de George Stanley, a se unirem e procurarem pelas duas meninas desaparecidas. Mas as meninas não seriam localizadas até o dia seguinte, quando seus corpos foram descobertos em uma vala. De acordo com o legista, ambas as meninas sofreram traumatismo craniano causado por uma arma desconhecida. Embora os detalhes do que aconteceu naquele dia permanecessem desconhecidos, um rumor circulou pela cidade de que as meninas tinham feito uma parada na casa de uma família branca proeminente no dia do assassinato, mas nada disso foi confirmado, e a polícia certamente nunca procurou por um assassino branco. Quando foi relatado que as meninas passaram pela propriedade da casa da família no início do dia e foram vistas conversando com George Stanley, mais tarde naquele dia, a polícia do condado de Clarendon foi até a casa de George. George e seu irmão mais velho, John, foram ambos apreendidos pelo delegado Newman por supostamente assassinarem as duas meninas. George foi interrogado por horas em uma pequena sala sem seus pais ou advogado. Apesar da garantia de aconselhamento jurídico da sexta emenda, este requisito não foi consistentemente aplicado nos Estados Unidos até que a Suprema Corte decidiu na decisão de Gideon Weinvigre em 1963 que a representação legal precisava ser fornecida durante todo o processo criminal. George então teria confessado ao delegado Newman. Newman escreveu em uma declaração manuscrita que Eu prendi um garoto chamado George Stanley. Ele fez uma confissão e me disse onde encontrar um pedaço de ferro de cerca de 15 polegadas de comprimento. Ele a colocou em uma vala a cerca de seis pés da bicicleta. John foi então dispensado pela polícia, mas George foi mantido sob tutela e não teve contato com seus pais. Após sua prisão, seu pai foi imediatamente demitido de seu emprego na serraria. Portanto, a família Stanley teve que desocupar a casa da empresa. A família também temia por seu bem-estar porque a ameaça de linchamento era muito real. Além disso, os pais de Stanley nunca o viram antes do julgamento, deixando-o sem nenhum tipo de apoio durante os 81 dias de sua prisão. O garoto de 14 anos seria então levado para uma prisão em Colúmbia, Carolina do Sul, a quase 50 milhas de distância da sua cidade devido à ameaça de linchamento. Em 24 de abril de 1944, o julgamento de George Stanley Jr. começaria. Charles Podem, advogado nomeado pelo Tribunal de Stanley, estava fazendo campanha para um cargo local e fez pouco ou nada para defender seu cliente. Assim, ele não contestou o testemunho dos três policiais de que Stanley havia confessado os dois assassinatos. A promotoria então forneceu duas versões separadas da confissão verbal de Stanley, uma na qual ele supostamente ajudou uma das meninas que havia caído na vala e acabou matando, as em legítima defesa. Na segunda versão, supostamente, Stanley seguiu as meninas antes de inicialmente atacar Emma Taines, depois Betty June. Todos os documentos contendo a confissão de Stanley estavam limitados ao relato do delegado Newman sobre os assassinatos. A promotoria então chamou três testemunhas, o reverendo Francis Batson, que descobriu os corpos das vítimas, e dois médicos que haviam completado o exame post-mortem. O tribunal reconhece que hematomas na área íntima da vítima levantaram a possibilidade de agressão sexual. O advogado de defesa de Stanley não interrogou nenhuma das testemunhas nem apresentou nenhuma testemunha própria. O julgamento inteiro durou apenas duas horas e meia. Mais de mil pessoas compareceram ao julgamento no tribunal, mas nenhum afro-americano foi admitido. Na época do julgamento, Stanley não via seus pais há semanas e o garoto de 14 anos estava cercado no tribunal por estranhos. Ele foi então julgado por um júri totalmente branco, já que a maioria dos afro-americanos e estados do sul eram excluídos das listas de jurados. Após deliberação de menos de dez minutos, o júri declarou Stanley culpado de assassinato. O juiz Philip Saul então o sentenciou à morte por cadeira elétrica. Notavelmente, nenhuma apelação foi apresentada em nome de Stanley. A execução de George Stanley não foi sem protestos, no entanto, Anaak. A família de Stanley e as igrejas locais peticionaram ao governador Olin Johnston para mostrar misericórdia ao réu de 14 anos. Milhares de cartas e telégrafos foram enviados na tentativa de apelar por justiça com base na imparcialidade básica e nos valores cristãos. Em 14 de junho, apenas dois dias antes de sua execução programada, o governador visitou George Stanley Jr. Em sua declaração, o governador menciona George Stanley confessando ter matado as meninas para abusar sexualmente uma da outra. Foi somente depois disso que os pais de Stanley receberam permissão para visitar o jovem enquanto ele estava detido em uma prisão de Colúmbia. Em 16 de junho de 1944, George Stanley Jr. entrou na Câmara de Execução da Penitenciária Estadual da Carolina do Sul, em Colúmbia, com uma bíblia debaixo do braço. Pesando apenas 40 quilos, o jovem estava vestido com um macacão listrado mal ajustado. Ele pulou em uma cadeira elétrica de tamanho adulto que era difícil para ele sentar, e quando lhe perguntaram se ele tinha alguma última palavra, George respondeu simples e calmamente, não, senhor. A máscara foi colocada sobre seu rosto, mas era grande demais para caber corretamente. Às 7 horas e 30 da manhã, as autoridades mudaram a corrente e George Stanley foi declarado morto, e logo depois, ele seria enterrado em uma cova sem identificação em Crowley, Carolina do Sul. Em um período de 83 dias, George Stanley Jr. foi acusado de assassinato, julgado, condenado e executado pelo Estado. Logo depois, em 2004, George Ferrison, um historiador local em Alco, Carolina do Sul, leu um artigo sobre o caso George Stanley Jr. Após pesquisar o caso, Ferrison recebeu assistência dos advogados da Carolina do Sul Steve McKenzie e Matt Burgess. A família de George Stanley Jr. continuou a alegar que sua confissão havia sido forçada e que ele estava com sua irmã na hora dos assassinatos. Além disso, o companheiro de cela de George Stanley, Johnny Hunter, afirmou que Stanley havia negado qualquer envolvimento nas mortes de Benequer e Tainis, e Hunter atesta que ele disse, Johnny, eu não fiz isso. Eu não fiz isso, porque eles me matariam por algo que eu não fiz. McKenzie e Burgess então entrariam com uma ação para um novo julgamento em 2013. Em 16 de dezembro de 2014, a juíza do Tribunal de Circuito Carmen Mullen anulou a condenação de Stanley, determinando que sua confissão foi provavelmente coagida, ele não foi defendido adequadamente, e seus direitos da sexta emenda foram violados, e a execução de Stanley, de 14 anos, constituiu uma punição cruel e incomum.